Boa tarde, meus amores do quinto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de produção textual e hoje iremos dar continuidade ao nosso conteúdo, certo? Então, convido vocês a pegarem os livros de vocês de produção textual na página 37. Hoje iremos falar sobre matéria jornalística. E aí, como vocês andam gastando o tempo de vocês? Vocês prestaram atenção nos noticiários? Assistiram jornais, leram jornais, leram revistas ultimamente? Então, o nosso conteúdo sobre matéria jornalística tem tudo a ver com o que é noticiado, veiculado dentro dos jornais, das revistas, da rádio, seja qual for o veículo comunicativo, certo? Então, dentro do livro de vocês, antes, vamos observar as imagens para nós começarmos o nosso conteúdo. A primeira imagem que vocês têm é um senhor no computador, né? Ele está, né? Ele obviamente está conectado na internet. A segunda é uma senhora que está com o jornal em mãos. A terceira imagem, nós temos uma senhora assistindo televisão. Na quarta imagem, nós temos um senhor ouvindo um rádio, que está bem, vamos dizer assim, bem antigo, né? É até difícil nós vermos rádio, mas ainda existe, né? Que também é um meio comunicativo. E nós temos a última imagem, que é o senhor com uma revista, né? A quinta imagem. Então, percebam, essas imagens, todas elas, elas têm o poder de comunicar sobre determinados temas ao público, certo? Então, nós temos aí, matéria jornalística. O que é que vem a ser matéria jornalística? São as matérias que são traçadas, que são passadas no jornal para o público. São notícias, né? Em tempo real. Que tem tudo a ver, né? Em a diferenciação dos nossos três pilares do jornalismo. Então, vamos lá. Me acompanhe. Tem assim. Você já deve ter se deparado com notícias publicadas em diversos veículos, como televisão, rádio, internet, jornais ou revistas, que são os meios comuns, né? Da comunicação. Nessas publicações, é possível notar quando o comunicador apenas reproduz o fato. Quando dispõe os dados para que o leitor tire suas conclusões, ou quando ele expressa a sua opinião, que são as diferenças. Independentemente de qual das situações, seja, temos aí matérias jornalísticas. Então, se vai a fundo, se está só no raso, então se passa uma notícia, já é material jornalístico, já é matéria jornalística. E onde vai ser passada, professora? Vai ser passada dentro dos veículos de comunicação, como vocês puderam observar. É na revista, na internet, na televisão, no rádio, no jornal, impresso. Porque nós temos o jornal na televisão, né? E nós temos o jornal impresso. Aí nós temos aí. Uma matéria jornalística equivale ao material final que é veiculado em espaços de informação. Existem três tipos de matéria jornalística. Nós vamos falar de cada um, tentar buscar exemplos de cada um. Primeiro, o artigo. O artigo, também chamado de artigo de opinião, é onde o articulista, quem produziu o texto, né? Sobre determinado assunto, ele dá sua opinião. Então, nós temos texto que expressa a opinião de quem escreve a respeito de um acontecimento. Então, vamos supor que dentro da revista, nós temos uma página que fala sobre esporte. Então, uma pessoa que entende sobre esporte, ela vai fazer um texto falando sobre o esporte. E, por último, ela vai dar sua opinião. Então, isso é um artigo. É onde ele busca, ele passa a sua mensagem, a sua opinião. Chamamos de artigo. Artigo de opinião. Certo? E dentro do jornal, os jornalistas, né? De algumas emissoras, eles gostam de fazer, dar matéria, fazer a matéria, mas gostam de colocar a sua opinião. Sua opinião é a respeito do tema, né? Trabalhado. Segundo é a reportagem. A reportagem é um texto que, por meio da coleta de dados, resultados de pesquisa de diversas fontes, confronta visões distintas da mesma realidade. Então, vamos supor que aconteceu um assassinato de uma pessoa. Então, o que o repórter vai fazer? Ele vai no local, ele vai buscar informações. Ele vai buscar informações para saber, para tentar repassar ao público, né? O que realmente aconteceu. Então, ele vai buscar informações, ele vai buscar também, a palavra não sumiu, mas é entrevistar as pessoas, né? Suspeitas que estavam no local, para tentar buscar o que de fato aconteceu, né? Buscar as visões distintas para o público. O público tirar a sua também conclusão sobre o assunto. Certo? E por último, nós temos a matéria. A matéria trata-se de uma reportagem, mas não chega a ser tão complexa. Por exemplo, aconteceu nesse momento um acidente aqui, em uma rua de Lago da Pedra. Então, por exemplo, uma TV chega nesse momento e vai fazer a reportagem rápida. Ela não vai procurar o que foi que aconteceu naquele exato momento, porque isso vai acontecer à busca dos fatos, né? Realmente, as visões distintas, de quem viu, de quem não viu. A matéria é o que vai ser lançado, né? Logo, né? De imediato, em tempo real, para o público. Então, há uma diferença entre a matéria e a reportagem. A reportagem você busca, né? De passo a passo, as visões distintas, para que o público, né? Busque a sua conclusão sobre o tema. Já a matéria, não. Você vai ser apenas informado. Você não vai saber como que aconteceu. Ah, esse estava errado. O B estava certo. Não. Você vai saber o que aconteceu. É apenas uma informação rápida. A matéria. Certo? Então, vocês sabendo o que é a matéria jornalística, que nós temos três tipos. O artigo, onde ele dá a sua opinião. Nós temos a reportagem, onde busca, né? Tintim por tintim, em palavras, em expressões mais casuais. E nós temos a matéria, aquela que vai ser rapidamente, né? Exposta, né? Publicada ao público. Exemplo. Hoje, dentro das redes sociais, né? Dentro do WhatsApp, que é um aplicativo de conversa. O que acontece numa cidade, rapidamente, é noticiado dentro dos grupos. Então, logo depois que você, as pessoas vão buscar saber o que aconteceu. Mas, de fato, primeiro vai ser a notícia, né? O que fulano morreu, fulano se acidentou. Essa vai ser a primeira matéria a ser lançada. Certo? E depois, também, dentro dos jornais, das revistas, também isso acontece. Certo? E, trabalhando, né? Nosso gênero textual, matéria jornalística. Vocês têm uma atividade na página posterior, na página 38. São duas questões. A segunda questão, você terá que pesquisar. Então, quando você fizer a sua pesquisa, né? Nós temos aqui. Pesquise uma notícia e escreva um artigo e uma matéria sobre ela, no seu caderno. Siga as instruções. Consulte diferentes fontes que informem sobre o mesmo fato para produzir os seus textos. Então, eu espero que vocês façam, no caderno de produção, e que vocês façam essa diferenciação. Primeiro, o que vai pedir aqui é a matéria, né? No caderno. Primeiro é o artigo e depois é a matéria. Como se você fosse noticiar de duas maneiras, de duas formas. Certo? Uma notícia que você irá pesquisar. Pode ser que da cidade, pode ser na internet. Não tem problema. Certo? E a atividade da primeira questão da A, letra D, aí vocês podem me enviar as atividades. Quando estiverem feitas, tá certo? Tenham todos uma ótima tarde. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, tchau.